Chama de Satã Rin como o filho de Satã herdou chamas de seu pai, como sugerido são exclusivamente azuis. A maioria que seu poder está selada dentro da lâmina de matar demônios Kurikara. No entanto, ele é capaz de empunhar uma pequena quantidade de chamas azuis, mesmo com sua espada embanhada normalmente sempre que ele está enfurecido. Rin depois passa por treinamento para controlar suas chamas para evitar que elas vazem. Assim como para garantir que ela não seja consumida e reverta para seu estado selvagem, sempre que ele sacar sua espada. Mais tarde, ele ganhou um pouco do controle sobre as chamas. No entanto, Rin ainda é propenso às suas chamas, vazando uma explosão de raiva. No momento da operação do resgate de Izumo, ele possui controle suficiente sobre suas chamas azuis para criar técnicas através da canalização das chamas liberadas, através de sua espada de uma maneira coordenada. Depois que Kurikara, que continha seu coração demoníaco, quebrou, suas chamas foram liberadas a todo vapor. Ele recrediu em sua forma de demônio feroz e retornou ao seu estado de espírito. Pirocinese A habilidade mais básica que Rin possui devido a sua herança, Rin tem a capacidade de criar e controlar o fogo com sua mente. Forma demoníaca Sempre que Rin desembarra sua espada, que sela seu coração e a fonte de seu poder demoníaco, ele ganha acesso ao seu verdadeiro poder. Da mesma forma, isso também coloca Rin em uma desvantagem severa, já que ele não esconde seu rabo, que é uma das suas fraquezas, e expõe seu coração, significando que se Kurikara for destruído, Rin irá morrer. Kurikara mais tarde quebrou devido a Satã que falou através de Yukio, fazendo com que Rin permanecesse em sua forma demoníaca com seu coração exposto. Rin é um aspirante a cavaleiro, e como tal empregada, uma espada demoníaca como sua arma principal, que no caso dele, com a sua Kurikara. Rin eventualmente ganha habilidade e controle suficiente com as suas chamas e espada para poder executar várias técnicas com suas chamas. Meditação em Chamas Com o Susma, possuindo Kurikara, Rin desencadeia uma torrente de fogo capaz de engolir uma montanha inteira. No entanto, devido a sua convicção, as chamas apenas queimam o rei impuro. Golpe de Satã Rin canaliza suas chamas através do Kurikara e atira-as contra seu oponente na forma de uma onda. Bomba de Satã Rin apunhala Kurikara no chão e depois cria uma série de explosões em vários pontos próximos de sua escolha. Regeneração de alta velocidade Rin, também devido a sua herança, herdou o poder demoníaco da regeneração de alta velocidade, e que em resumo permite que ele se recupere de ferimentos fatais ou quase fatais a velocidades espontosamente altas, dando a ele uma extrema durabilidade. Telepatia Ele mostrou sua capacidade de exercitar a telepatia apenas em casos em que ele está falando com um demônio de classe superior que não é capaz de falar a linguagem humana, como é o caso de Kuro e Ukubashi. Consciência Espectral Embora sua habilidade tenha sido suprimida devido ao selamento de Kurikara, uma vez que os poderes de Rin foram completamente liberados, ele ganhou a habilidade natural que vê os demônios por causa de seus status de mestiço. Força Aprimorada Por sua herança demoníaca, Rin tem uma força incrível, dando a ele a força para, mesmo quando criança, de quebrar as costeletas de alguém com um mero soco. Galera, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, dê o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Então, um abraço forte e até o próximo vídeo, fui!